Oi, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos então fazer essa videoaula com a correção da tarefa de biologia, tá? Eu disponibilizei no ambiente um documento, um gabarito escrito, para vocês poderem conferir a parte escrita das respostas. Então, estou gravando esse vídeo porque é um complemento da aula, eu coloquei links de aulas de professores muito bons, eu sigo aqueles professores, e a explicação deles está super completa. Então, assim, eu vou explorar a minha aula com a minha explicação em cima dos exercícios, tá bom? Porque isso a gente não encontra na internet. Então, vamos começar? Não sei se você está com o livro ou se você imprimiu as questões que eu coloquei lá para quem tem acesso à impressora. Então, pega o teu caderno de biologia, vamos começar então. Questão de número 1. Um estudante afirmou que não precisa ingerir vitaminas porque elas não fornecem energia nem fazem parte de nenhuma estrutura do corpo. Critique a afirmação. Bom, esse aluno está enganado. As vitaminas são micronutrientes que a gente ingere em pequenas quantidades, em diversos alimentos, de origem animal, vegetal, né? Que eles vão fazer o quê? Junto com as enzimas, eles vão regular o nosso metabolismo, tá? Vão regular as funções do nosso corpo. Então, eles são extremamente importantes para a saúde da nossa célula, para a saúde do nosso corpo, dos nossos órgãos. Então, ele está errado. A questão de número 7 fala que no século XV e XVI, né? Em 1400 e 1500, teve as grandes navegações. E que, em séculos, feridas por todo o corpo, dores nas articulações, hemorragias, inflamação das gengivas e perda dos dentes eram comuns nos marinheiros que faziam viagens longas. Era doença conhecida como mal das gengivas. O alimento de bordo era basicamente carne de charque, bovina, aquela carne de sol, ou de porco, bacalhau, azeite, açúcar, mel, vinho e biscoitos. Faltavam frutas e verduras. Em 1747, o médico inglês, James, observou que as frutas cítricas, como laranja e limão, conseguiam prevenir o mal. No entanto, os médicos da época tinham dificuldade em aceitar que doenças crônicas poderiam ser causadas pela mal alimentação, preferindo atribuí-las a micro-organismos ainda desconhecidos. Qual o nome atual da doença conhecida na época como mal das gengivas? O escorbuto é a ausência da vitamina C, o ácido ascórbico, na alimentação. Então, onde é que tem a vitamina C? Tem nas frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, bergamota. E nas verduras, tomate, brócolis, rúcula. Então, faltando vitamina C na nossa alimentação, o que que acontece? A vitamina C é fonte também da produção de colágeno, que é um tipo de proteína que você tem na gengiva. E o colágeno é como se fosse uma cola pro teu dente. Então, se faltar vitamina C, o corpo não produz colágeno com qualidade. E aí também não tem saúde bucal, entre outros problemas. Aqui tem algumas imagens, ó, dessa época das navegações. E, no caso, os marinheiros, né, com o mal das gengivas, tá? Então, vamos comer aí alimentos com vitamina C. B. Que vitamina é capaz de curar esse mal? É o ácido ascórbico ou vitamina C, que eu já falei que tem nas frutas cítricas, por exemplo. Questão 8. Justifica a afirmativa. Mesmo que o suplemento de vitaminas possa ser benéfico, ele deve ser considerado remédio. Portanto, tomado só com orientação médica. Ou tomando somente com orientação médica. E é verdade, tá? O excesso de vitamina se chama hipervitaminose. E pode sobrecarregar os rins, por exemplo. E a falta de vitamina, hipovitaminose. Mas, quando você faz suplemento de vitamina, quando você toma essa vitamina em comprimido ou via oral, você tem que fazer isso identificando qual vitamina você precisa repor. E a melhor forma de repor vitamina, num primeiro momento, é comendo, tá? Uma alimentação diversificada. Mas, a gente pode tomar vitamina em comprimido. Mas, tem que ir buscar orientação médica pra isso de preferência. Questão 9. Analisando o rótulo de uma barra de chocolate, um estudante viu que 100 gramas do produto havia 8 gramas de proteína, 60 gramas de carboidratos, açúcares, 30 gramas de gordura, 15% das necessidades de área de riboflavina, 9% da necessidade de área de cálcio, 7% da necessidade de área de ferro. Ele, então, perguntou a si mesmo que mal haveria em se alimentar ingerindo apenas chocolate. O que você responderia? Bom, chocolate tem alguns componentes importantes, mas não tem todos. Não dá pra comer só um tipo de alimento. Não dá pra você comer só carne, não dá pra você comer só fruta, não dá pra você comer só arroz. Quanto mais variado o seu prato, o seu alimento, mais vitaminas e minerais diversos você vai ingerir. E isso, então, traz saúde pro seu corpo, tá bom? Seria isso, então. Outra coisa, quando você não come saladas e nem frutas, você não tá comendo fibras. E as fibras são extremamente importantes pra saúde do teu intestino, tá? Então, pessoas que não comem salada e fruta, o cocô delas é mais ressecado, a saúde intestinal não é boa e isso traz problemas pro corpo como um todo, ok? Questão 10. Um problema do estilo de vida nas minhas cidades é que as pessoas cada vez menos tomam banho de sol, verdade. Dentre fatores que podem decorrer desse problema está o aumento da predisposição à osteoporose, que é uma doença que afeta os ossos, tá? Que provoca descalcificação do osso. O osso fica com pouco cálcio, então ele fica mais quebradiço. E o raquitismo, que é a deformidade do desenvolvimento desse osso. Qual vitamina cujo precursor é ativado por luz do sol? A vitamina é a vitamina D, que é a vitamina antirraquítica. E ela é ativada pela luz solar, tá? Então, o que que acontece? Essa vitamina, ela estimula a absorção do cálcio no intestino e fixa esse cálcio nos ossos e dentes. Então, a avitaminose, a falta da vitamina D, altera o crescimento dessa pessoa, altera a formação desse osso, que é o raquitismo. Pode alterar a densidade desse osso, a consistência do osso, que pode levar à osteoporose, tá bom? Então, é a vitamina D. A próxima questão é ainda sobre vitaminas e pede pra colocar VOF. Primeira observação ali, primeira frase. As proteínas são constituídas por aminoácidos, correto, ou essenciais, que não são sintetizados. Eu achei nisso. Não são produzidos pelo organismo. E os aminoácidos não essenciais, que são produzidos pelo organismo. Verdadeiro, a gente já viu isso na outra aula. Uma população que se alimente apenas de cereais e grãos apresentará carência proteica, falta de proteína. Pois as únicas fontes de proteínas para o homem são produtos de origem animal, é falso. Vegetais também têm proteína. Por exemplo, leguminosas como feijão, como lentilha, como pinhão, são fontes de proteína, por exemplo. Então, é falso. A aveia também tem proteína. As enzimas e vitaminas possuem papel antagônico no metabolismo. O flechinha nessa palavra antagônico, quer dizer contrário e é falso. Não é contrário o papel delas, é o mesmo papel. O que eles fazem? As enzimas e vitaminas regulam o metabolismo. Então, é falso. Os alimentos são utilizados como fonte de energia no crescimento, na reparação de tecidos e na manutenção de composição química tissular. Tissular vem de tecidual, de tecidos, e é verdade, tá? Os alimentos compõem as células e as células compõem os tecidos. E o tecido compõe a pele, compõe os órgãos como o coração, o pulmão. Ok? Vamos pular agora para a visão geral da célula? Questão 1. Por que a descoberta da célula só foi possível no século XVII? Porque foi ali que inventaram o primeiro microscópio. E eu selecionei a imagem desse primeiro microscópio. Tá aqui, ó. Esse foi... As primeiras lentes foram desenvolvidas por um comerciante de tecido, o Leuver Huck. E a partir disso, então, foi desenvolvido o primeiro microscópio rídeo rudimentar, muito simples, que ampliava a imagem em 30 a 40 vezes. Hoje, os microscópios que nós temos no laboratório aumentam em média 1.500 vezes. E o microscópio eletrônico, que é acoplado com computador, custa aí mais de um milhão de reais, aumenta centenas, milhares de centenas de vezes a imagem, tá? Então, seria a invenção do microscópio, né? Que permitiu aí o estudo da célula. 3. Costuma-se dizer que Leuver Huck descobriu um novo mundo. Sim, porque quando ele inventou essa lente de aumento e ele começou a observar água, ele viu que tinha seres que, quando ele não estava com a lente, ele não enxergava. Quando ele botava a lente, as seres se movimentavam. Eram os micro-organismos, os micróbios, as bactérias, as aulas, os protozoários. Então, esse foi o novo mundo. O mundo da microbiologia. Seres microscópios. 4. Imagine que você esteja examinando três tipos de células ao microscópio eletrônico. Uma bactéria, uma célula da folha de uma planta e uma célula do fígado de um animal. Que características permitiriam que você identificasse cada um desses três tipos? Bom, eu coloquei o gabarito aqui e eu vou usar a imagem para falar desse gabarito, tá? Tipos de célula. Então, vamos usar essa imagem aqui. Vamos comparar uma célula animal e uma célula vegetal. Deixa eu ver se isso aqui fecha. Aqui. Aqui. Então, tem essa mulher aqui do lado, eu não quero ela, eu queria tirar ela, mas não me dá. Veja bem. Essa aqui é uma célula animal e essa aqui é uma célula vegetal. A célula animal e vegetal, o que elas têm em comum? Membrana plasmática, que reveste, tá? Aqui por dentro tem a membrana plasmática. Existe o núcleo, ó. Que é onde está o DNA e o material genético. Existe algumas organelas, o citoplasma, que é uma geleia que preenche a célula, ó. E existe algumas organelas em comum e outras que não é em comum entre elas. O que que tem nas duas? Essa organela aqui, que é o complexo de Golgi, tem na célula animal e vegetal. O que que faz o complexo de Golgi? Entre outras coisas, armazena substâncias. Tem mitocôndria nas duas células. O que que faz essa organela? Produz energia. Tem o retículo endoplasmático nas duas células, que transporta substâncias. Agora, o que que tem na vegetal e que não tem no animal? Parede celular. Esse envoltório aqui, verde em volta, ó. Parede celular. Tem na vegetal e não tem no animal. Outra coisa que tem na vegetal e não tem no animal. Olha pra cá, ó. Cloroplasto, que é essa organela verde, onde ocorre a fotossíntese. Aqui é a cozinha da planta, da célula da planta. É onde ela produz alimentos. Então, veja. Tem na célula vegetal e não tem no animal. Então, parede celular. Aqui não tem. Cloroplasto, aqui não tem. E vacuolo. Tá vendo essa bolsa aqui, ó? Aqui guarda água. Então, a célula vegetal tem vacuolo pra guardar essa água, esse suco e a animal não. Agora, como diferenciar de uma célula bacteriana? Aí a gente vai pegar aqui uma imagem da célula bacteriana. Fica aí comigo. Então, o desenho da célula bacteriana... Deixa eu pegar aqui imagens. Deixa eu pegar uma imagem. Tá. Pode ser... Pode ser essa aqui mesmo. Uma célula bacteriana, de uma bactéria... Bactéria é um sereno celular. Não vai ter núcleo com membrana. Então, veja. O material genético é solto. E é chamado de nucleoide. Vai ter parede celular, igual a célula vegetal. Vai ter membrana plasmática, igual a célula animal e vegetal. Vai ter citoplasma. Mas não vai ter um núcleo separado. Por isso que a célula bacteriana é chamada de procarionte. Porque o núcleo tá disperso. O material genético tá solto. Tá. E a célula animal e vegetal é chamada de célula eucarionte. Porque tem um núcleo com membrana do núcleo. O DNA fica ali dentro. Então, pra diferenciar isso. Se o DNA tá solto, é célula bacteriana. Tá. Se tem cloroplasto, parede celular e vacúo, é célula vegetal. E se não tem isso da célula vegetal e tem membrana, é célula animal. Ok. Vamos voltar aqui. Questão 5. Como o estudo das células pode nos ajudar a prevenir doenças? Ora, pra você entender uma doença causada por vírus ou bactéria, como a gente tá vivendo essa pandemia da COVID, você tem que entender como é o vírus ou a bactéria e como ele age entrando no nosso corpo. E como o nosso corpo se defende. Então, o estudo da célula é extremamente importante pra isso. Pra você desenvolver remédios, né? Que esses remédios, então, possam te defender daquele invasor. 6. Com base no que você aprendeu sobre o funcionamento dos microscópios, explique por que um objeto a ser observado ao microscópio de luz ou óptico deve ser bastante puro. Eu também separei aqui umas imagens dos tipos de microscópio. Ó, esse aqui é um microscópio chamado microscópio óptico ou de luz. No laboratório nós temos. Agora, na pandemia, a gente não tá podendo ter aula de microscopia, mas a gente vai voltar e eu vou mostrar pra vocês. Então, você coloca um corte de um tecido, uma célula vegetal que você pode tirar do sangue. Tem que ser bem fino, porque você vai colocar aqui, ó, e a luz vai ter que atravessar e você enxerga aqui. Então, não pode ser uma coisa muito grossa, senão você só vai enxergar coisas, um preto. Então, tem que ser bem fino pra luz poder atravessar e você poder observar aquela célula, aquele micro-organismo ali, tá? Esse aqui é um microscópio óptico. Agora, esse aqui, ó, é chamado microscópio eletrônico. Olha o tamanhão dele. Olha que grande. E ele é acoplado a computadores. O vírus, por exemplo, só é visível no microscópio eletrônico. É caríssimo. Isso aqui só tem em grandes universidades. Em Florianópolis tem microscópio eletrônico. Mas ninguém pode entrar lá a não ser os professores autorizados, tá? É muito caro um equipamento desse. Milhões de reais. O óptico pode custar de 2 a 10, 12 mil reais. O eletrônico, milhões de reais. E o vírus é tão pequeno que só dá pra ver no eletrônico. A maioria dos pesquisadores da área biológica considera complexa a tarefa de definir se o vírus, se os vírus são seres vivos ou não. Na verdade, esse debate meio que encerrou em 2015, ele é um ser vivo. Mas tá valendo a questão. Então, tem quem dizia que o ser vivo não seria um vírus, que o vírus não seria um ser vivo. E os que defendiam e ganharam, né, que afirma que o vírus é um ser vivo. Então, vamos lá. O vírus é um ser vivo. Por que ele seria um ser vivo? Porque ele tem material genético e ele se reproduz. Então, eu vou pegar aqui uma imagem de um vírus. Deixa eu fechar aqui. Vamos pegar aqui. Vírus. Os vírus, então... Imagens. Vamos ver aqui. Fica comigo. O vírus, ele... O formato dele varia muito. Porque os vírus são diferentes, né? E eles têm uma capa de proteína. Acompanha comigo aqui no slide. E muitos, além da capa de proteína, pode ter um envelope. A gente fez um questionário sobre isso. Vocês já pesquisaram. E dentro tem um material genético. Então, o vírus é um ser vivo porque ele tem material genético. Porque ele se multiplica. Só que só dentro de uma célula viva, invadida. E ele também pode alterar esse material genético. Ele pode sofrer mutação. Então, ter material genético. Fazer cópias, que é reprodução. E fazer mutação. É característica de ser vivo. Agora, por que ele não seria um ser vivo? Porque ele não tem o básico do ser vivo. Que é a célula. Ele não tem célula. Ele tem uma capa de proteína, mas ele não tem célula. Então, o argumento contrário seria ser acelular, não ter célula e não ter metabolismo próprio. Ou seja, como ele não tem célula, ele invade uma célula viva de uma planta, de um animal, de uma pessoa como nós. E usa essa célula para ele fazer cópia dele mesmo. Para ele se reproduzir. Oito. Quantas diferenças existentes entre células procariotas, procariontes e eucariontes? Quais são as diferenças quanto ao núcleo e ao citoplasma das células procariontes e eucariontes? Aí, eu vou voltar lá para o desenho, para a gente poder desenvolver isso melhor. Deixa eu ver. Antes, isso aqui é vídeo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem, gente. Segura aí. Olá a todos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Biológico. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. eucariótica. A diferença... Vou tirar e vou pausar. Então, olha só. Numa célula eucariótica, qual é a diferença? Você vai ter um núcleo com membrana e você vai ter organelas membranosas dentro dessa célula. Então, você vai ter mitocôndria que tem membrana, você vai ter retículo endoplasmático... Opa, eu não pausei, pausei. Você vai ter retículo endoplasmático, né? Você vai ter lisossomo que faz a digestão com membrana. Então, é isso, tá? Uma célula eucariótica tem núcleo individualizado com membrana e tem no citoplasma organelas membranosas. Já uma célula procariótica... Deixa eu ver se eu chego aqui na procariótica. Aqui. Já uma célula procariótica, como de uma bactéria, você não vai ter um núcleo, você vai ter um material genético espalhado aqui no citoplasma e você não vai ter aquelas organelas todas que eu falei, retículo, complexo de Golgi, mitocôndria. A única organela que vai ter é o ribossomo. Porque o ribossomo é uma organela que não tem membrana. Então, veja, eucarionte tem núcleo com membrana, leucarionte não tem, tá? Eucarionte tem um citoplasma cheio de organelas com membrana, leucarionte só vai ter uma organela, que é o ribossomo, tá bom? E eu não falei de uma diferença da célula animal. Esqueci de falar lá atrás. Mas a célula animal, por exemplo, ela vai ter uma organela que a vegetal não tem, que é essa aqui, ó, sem triulo. A maioria dos vegetais não tem essa organela, que é sem triulo. Então, eu coloquei aqui as diferenças, escritinho, bem bonitinho. Aqui é uma questão perguntando como diferenciar num corte histológico de tecido, lá no microscópio, uma célula do fígado de um rato, que é uma célula animal, de uma célula de uma folha de tomateiro. Então, você tem uma célula animal do rato e uma célula do tomate. Como é que eu diferencio? A célula do rato, que é um animal, vai ter centriulo, não vai ter cloroplasto, não vai ter parede celular. A célula do tomateiro, da folha do tomate, vai ter parede celular, vai ter cloroplasto e vai ter vacuolo, tá? Então, meio que repete o que eu falei lá atrás. A respeito das células procarióticas, qual afirmativa está errada? Bom, não apresenta núcleo verdadeiro, tá certo? Não tá errada. Não possui sistema de membranas internas, tá certo? Não tá errado. Não apresenta ribossomos, essa tá errada. Tem ribossomos, aquela organela que eu te falei. São representados por bactérias e cianobactérias, que são algas, certo? Não apresentam cloroplastos, certo? Eles não têm. Então, seria assim. Questão 11. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas. Graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estúdio de células. Esses equipamentos permitiram separar seres vivos em procarióticos e eucarióticos. Porque se descobriu que os primeiros, os procarióticos, o que que eles têm? Como é que eles são? Eles possuem material genético disperso no citoplasma, solto. Essa é a única certa, tá? Por que que não é essa? Possuem parede celular? Possuem. Possuem coroplastos? Não. Eles não têm coroplastos. Possuem núcleo organizado, com membrana? Não tem. Possuem núcleo e não têm material genético? Não. Quer dizer, não possuem núcleo e não têm material genético? Aqui tá o erro. Tem material genético. Aqui tá certo, mas aqui tá errado. Não possuem clorofila e não se reproduzem bactérias? Tem bactérias que têm clorofila, que é aquele pigmento verde, e toda bactéria se reproduz. Então, seria bem. Penúltima. Os seres vivos são descendentes de um ancestral unicelular que surgiu aproximadamente 4 bilhões de anos. Devido a sua ancestralidade comum, compartilha algumas características não encontradas no mundo inanimado, no mundo sem vida. A respeito dos vírus, dos vírus, considera as afirmativas. 1. São formados por uma ou mais células? Vírus, tem células? Eu falei pra vocês que não tem, tá errado. 2. Apresentam material genético e evoluem? Certo. Essa aqui tá certa, certinho, tá? Correto. Apresenta a capacidade de converter moléculas obtidas a partir do ambiente, novas moléculas? Isso aqui é fotossíntese, não faz. Então, o que não é correto? O que não é correto afirmar é o que tá descrito no item 1 e o que está escrito no item 3, porque isso é fazer fotossíntese, e os vírus não fazem fotossíntese. Então, é 1 e 3. É um pouco difícil essa, né? E estamos indo pra última cansativa, eu sei, mas é importante, né, gente? A teoria celular. A teoria celular é o seguinte. Shilair e Estevam foram dois cientistas. Um estudava a planta e o outro animal, tá? E eles descobriram que plantas... O que estudava a planta descobriu que toda planta tinha célula. O que estudava animal também disse, olha, todo animal tem célula. Então, eles uniram as descobertas. Então, o que que os dois uniram de descobertas? A teoria celular. O que que diz a teoria celular? Primeiro, todo ser vivo vem de uma célula. Segundo, todos... Primeiro, todo ser vivo tem célula. Segundo, toda célula vem de outra célula. E terceiro, plantas e animais são formados também por célula. Então, seria esse o básico da teoria celular, tá? Então, o que que tá certo ali das opções? Que vegetais e animais são constituídos por células. A letra E. Certo? Isso foi o principal que os dois descobriram, tá? Não é que as outras estejam erradas. As outras estão certas. Mas ali eles estão perguntando em cima dos dois cientistas. Então, como um estudava planta e o outro estudava animal, e os dois descobriram que tinha célula, a resposta em relação a eles é a ele, tá bom? Era essa a nossa tarefa, tá? Espero que vocês tenham feito, que tenham pesquisado. Isso é importante. Isso cai nos vestibulares. Vocês são alunos que farão vestibular. Então, sempre façam a tarefa. Sempre leiam o texto. Sempre vejam a videoaula e tomem nota da videoaula. É assim que se estuda, tá? É assim que se aprende, tá bom, queridos? Encerramos, então, mais esta videoaula. Um beijo.